Belas Famílias é um filme de Jean-Paul Rapinot, o mesmo diretor que levou a França a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pelo ótimo Cyrano, com Gerard Depardieu. A ação de Belas Famílias tem início quando uma simples visita de um filho à mãe, na França, desencadeia uma disputa envolvendo uma mansão da família. Mas, ao revisitar a tal mansão, ele conhece uma moça que o leva a descobrir segredos há muito tempo escondidos. O elenco estelar reúne grandes nomes do cinema francês, como Mathieu Maric, Gilles Lelouch, Karim Viard, André do Solier e a premiada atriz e diretora Nicole Garcia. Agora é só dar Play para descobrir os segredos dessas belas famílias.